Música Cante, cante, cante comigo, abra seu coração solidário Nossas vidas são barco nas águas, desviçando sem itinerário Os bons metros vão e não voltam, sorria e cante assim Na vida nada se leva, vida que leva a gente pro fim Na vida nada se leva, vida que leva a gente pro fim Música Cante, cante, cante também, nos acordes da alegria Seja como um passarinho, que cantando anuncia o dia Olha as flores, o céu, as estrelas, o arco, o índice, as águas da ponte Veja as flores que é o Criador, o seu esplendor, o meu horizonte Veja as flores que é o Criador, o seu esplendor, o meu horizonte Música Cante, cante, cante bem alto Um amor quando vai, outro vem A verdade é lentigo agora Não devemos chorar por ninguém Se a mágoa for forte demais Faça dela uma canção Cante aos quatro cantos do mundo Ele perde o seu coração Cante aos quatro cantos do mundo Ele perde o seu coração E aí Onde está a palavra Cante aos quatro cantos do mundo Assim, ao mais E aí Obrigado.